E aí pessoal, tudo bem? Tchau, Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e aqui de volta com Minecraft Vanilla. Galera, é o seguinte, olha que maravilha que eu achei aqui atrás, ó. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Muito bem. Então, achei diamante, haha. Mas eu já tinha achado diamante já, pra pegar aquela conquista, a conquista do diamante, tá aqui ó. Adquira diamantes com suas ferramentas de fel, tá realizado. E eu já entreguei diamante para um amigo pra realizar essa conquista aqui, tá? Mas o legal é que eu achei mais diamantezinhos aqui pra mim. E já vai dar pra gente fazer a nossa primeira picareta de diamante e pra poder pegar obsidia. Inclusive, ai, eu tô sem... Ai, que pena. Bom, vamos subir? Eu tô aqui embaixo, tô na camada 9. Essa camada aqui foi boa, cara. Agora tem que ir com cuidado pra casa. Deixa eu ver pra onde que é a minha casa. Eu tô embaixo, embaixo da minha casa, galera. Pera aí. Eu tô perdida, pera aí. Onde é que eu tô? Olha, tá uma... Olha. Barulho, hein. Eu acho que é por aqui. Por aqui. Ai, sobe. Beleza, subindo. Acho que é aqui. Isso mesmo. Esse lugar aí é muito bom. Já achei alguns diamantes ali. E agora achei um pouco mais. Depois eu vou voltar ali pra explorar um pouquinho mais, galera. Ah, também consegui fazer as metas que me colocaram. Deixa eu pegar meu papelzinho aqui. E... Tenho... Deixa eu sair aqui primeiro, porque é meio perigoso. Eu tenho aqui duas metas que me deram no vídeo passado. Que foi... A meta do pandinho foi três diamantes e um pack de ferro. A meta do The Brother foram três packs de carvão mineral. E eu vou mostrar pra vocês aqui que eu já consegui tudo. Deixa eu tirar isso aqui, que não precisa mais. Ó. Tá aqui, ó. Tem ferro adoidado. Então, pack de ferro, ok. Concluído. Diamantes eu já tinha aqui, ó. Tenho mais cinco diamantes. Então, tá aí. Concluído. Três diamantes. Né? E os carvões aqui, né? Carvões minerais. Olha, tem aqui três packs. Tem o carvão vegetal também. E tá feito aí. Se vocês quiserem me dar mais metas, fiquem à vontade. Bom, vamos fazer aqui a nossa picareta de diamante. Ops. Ok. E fazer aqui também mais uma picaretinha normal. Eu não vou ficar gastando a picareta de diamante. Vamos unir aqui as duas. E dar uma olhada aqui nos... Nos... Nas conquistas. Tá? Bom. Tudo começa aqui. Certo? Isso aqui tudo que eu já vi. Isso aqui... Duelo de snipers. Eu tentei, galera. Mas é meio difícil isso aqui. Matar um esqueleto com uma flecha. A uma distância maior que 50 blocos. Cara, é meio difícil, hein? Isso aqui, ok. Esse aqui também vou precisar de ajuda de outra pessoa. Pra fazer talvez um sisteminha pra poder cair montada num porco. Mas o ruim é que eu tenho só uma sela e eu gostaria muito de usar essa sela num cavalo. Mas tudo bem. Repovoamento é reproduzir duas vacas com o trigo. Eu tenho que achar vaca ainda. Deixa eu ver. Posso ir no melhorio? Ok. Ok. Deixa eu ver aqui. Tenho que pescar, pescar e cozinhar o peixe. Isso aí eu posso fazer já. Eu não sei se eu fiz uma vara. Eu acho que não. Mas dá pra fazer. Acho que são três dessas, eu acho. Eu acho. Não tenho certeza. Vamos pegar a madeira aqui. E a gente já vai tirar essa dúvida já. Ok. Então, vamos ver aqui. Eu acho que é assim. Beleza. É isso mesmo. E nós vamos pescar um peixinho à noite. Perigoso, né? Meio perigoso. Mas vamos lá. Ficar esperto aqui pra não vir nenhum bicho atrás de mim. Ai, tem esqueleto lá, gente. Ai, meu Deus. Fisga, peixinho. Fisga. Daqui a pouco vem um creeper aqui e eu tô ferrada. Sei lá, mas eu acho que com chuva vai ser meio difícil, hein. Tem que ficar de olho no anzol. E olho nos creepers. É, gente. Eu acho que eu vou ter que esperar amanhecer, cara. Eu não sei não. Sendo com chuva, eu acho que os peixinhos vão se esconder. Até peixe não gosta de ir molhado, né? Olha que controvérsia, cara. Oba. Ah, caramba. Perdi a oportunidade. Ele fisgou. Vocês viram que fisgou? Vamos lá. Vamos ver de novo. Tá passando a chuva. Oba. E tá amanhecendo. Isso é muito bom. Olha lá. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Pegou? Ah, caceta. Largou. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Aê. Peguei. Ufa. Peguei um peixe. Agora vamos cozinhar esse peixe. Se é que dá pra cozinhar esse peixinho que veio. Um peixe palhaço, eu acho. Sabe que eu nem sei se dá? Eu acho que não, né? Não dá. Não dá. Ah, que triste. Caraca. Pra que eu quero um peixe palhaço, mano? Sinceramente. Aff. Vamos aqui, meu amor. A ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Olha lá. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Uh. Peguei. Peguei um peixe que dá pra cozinhar. Ufa. Até que enfim. Beleza. Vamos lá. Cozinhar o peixe. Vamos ver se vem ativamente mesmo. Vamos lá, ativamente. Peixinho cozido, hein? Olha lá. Conquista realizada peixe delicioso. Ufa. Beleza. Ufa, 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 ufa. Conquista do peixinho realizada. Aqui, ó. Muito bem. Diamantes, diamantes, diamantes. Como hoje foi o dia do diamante, eu vou ter que ir coletar obsidians. Preciso fazer um portal para o Nether. Preciso ir ao Nether, né? Se falar nisso, eu fui ao Nether porque os meninos já tem portal pronto. Será que deu conquista a isso? Não. Preciso ir ao... Construo o portal. Preciso construir. Sou obrigada a construir um portal. Então, vamos lá. Naquele mesmo lugar temos obsidians. Deixa eu ver aqui. Para onde que é? Ah, não. Caraca. Ai, sai daqui. Ai. Sai, coisa feia. Não olhe para ele. Passa despercebido. É que eu queria ir ali, cara. Sério. Sai da frente. É, eu acho que é aqui. Ou não? Não, não é. Ai, meu Deus do céu. Onde que é aquele lugar que eu estava? Estou perdida já. Será que eu tenho que sair aqui? Acho que era aqui, né? Esse negócio já está todo perfurado, gente. Tão perfurado que eu já nem sei mais os lugares. Já estou me perdendo aqui de tanto buraco que tem. Mas é aqui mesmo. É aqui mesmo. Olha lá. Temos obsidio ali. E tem que tomar muito cuidado porque tem lava. Tem lava por aqui. E a melhor coisa é estar preparado com água. Prontinho, galera. Conseguimos pegar todas as obsidias que tinha ali. Agora vamos construir o nosso portal. Eu vou construir um pouco mais lá perto de onde eu moro, né? Para não ficar muito aqui para baixo. Ainda tenho que fazer... É... Preciso achar um negócio para fazer o... Ah, não. Não! Vem aqui, vem. Vem cá. Ai, caraca. Não posso morrer. Morre, coisa feia. Morre. Ai, caramba. Ufa. Nossa, quase que eu morro. Quase que eu morro. Preciso de flint. Flint, 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 flint. Para acender. Aê. Flint. Mais ferro. Beleza. Temos um negócio para acender. Ótimo. Onde que é a minha casa? Vai lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, 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 corre. Bora, 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 bora. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Acho que eu vou fazer aqui, ó. Acho que aqui pode ser um lugar legal. Deixa eu dar uma melhorada aqui no esquema. Aqui pode ser um lugar bom. Deixa eu ver. Vou precisar apenas aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui. Certo? Tá aí, é o formatinho do portal. Vamos colocar aqui. Só encaixar. Pronto. Temos o portal. Simples e prático. Só dar uma liberadinha aqui para não ficar feio. Prontinho. Portalzinho feito. Portalzinho feito. Agora a gente vai acender o portal e conseguimos mais uma conquista. Vamos lá. Chega lá, vou morrer, quer ver? Olha lá. Eita. Saí no portal do Lukai. Mas eu consegui aqui. Precisamos ir mais fundo. E fomos, galera. Bom, o vídeo vai ficar por aqui, galera. E eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais. No próximo vídeo a gente continua aí com as conquistas, beleza? E se tiverem alguma meta para mim, é só colocar aí nos comentários. Super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.